Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos lá, se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Prazer, eu sou André Pontes, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, tá? Antes de mais nada, quero pedir para você que está nos assistindo aí pela primeira vez, ou para você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas para vocês aí. Então, deixa de se inscrever não para não perder nada e ficar ligado em tudo o que acontece aqui no nosso canal, tá bom? Olha só, gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não sou muito aí de responder comentários, né, das postagens que faço, do meu trabalho nas redes sociais, mas hoje, como passou um pouco do ponto, passou um pouco do ponto não, né, passou totalmente, então, decidi fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos. Primeiro lugar, para quem não me conhece, sou jornalista, escrevo para o site Observatório da TV, que é um site parceiro do UOL, e também escrevo para o site Coluna da TV ponto com. Eu falo sobre televisão e também sobre famosos, é o que eu falo, é o meu trabalho falar sobre isso. E no meu trabalho, né, eu comento, noticio, audiência também de programas de TV, novelas, se foi bem, se foi mal, em audiência, tá? E quando eu noticio alguma coisa, eu trago fatos concretos. Mas o que é fatos concretos, André? São provas, entendeu? São fatos. Por exemplo, quando eu vou dar audiência de um programa, eu coloco quantos pontos o programa atingiu, né? Faço uma comparação. O Globo deu tantos pontos em audiência, SBT tanto, Record tanto, RedeTV tanto, Band tanto naquele horário. Trago fatos. Então, não compartilho fake news, né, não compartilho fake news, tá? Algumas pessoas, às vezes, confundem trabalhos de jornalistas sérios, como eu, ou tantos outros que tem por aí, tá? Com aquelas pessoas que tem páginas de fofoca, somente fofoca, no Instagram e compartilha fake news sem apurar os fatos, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Então, não compartilho fake news. Eu só posto aquilo que eu tenho certeza, tá? Nos sites que eu escrevo aqui no canal do YouTube e no Instagram também, tá? E aí, o que que acontece? Mas aonde você quer chegar, André? Fala logo. Vou falar, meu querido. Vou falar, minha querida. É o seguinte, nos últimos dias, né, eu venho noticiando a audiência da Globo, né? Tivemos a estreia do BBB, a gente dá audiência do BBB, da novela das nove Terras e Paixão, que está na reta final, a gente dá audiência aí desses programas. E aí, o que que acontece? Ah, o BBB, ele vem tendo uma excelente audiência, sim, esse ano. Se a gente comparar o BBB desse ano com o ano passado, do ano passado teve mais audiência. Porém, isso não quer dizer que a Globo está flopando, pelo contrário, gente. Essa semana, vocês acreditam que o BBB, ele atingiu picos, ele chegou lá em cima, deu 26 pontos de audiência, ou seja, é um bom número, é um excelente número, um programa que vai ao ar aí depois das 11 horas da noite, quase meia-noite, deu picos de 26. Lógico que ele não ficou os 26 o tempo inteiro, né, gente? Ele foi diminuindo, mas chegou até 20 pontos, o que é excelente. Nenhuma outra emissora, Globo, Band, SBT, Record, RedeTV, consegue ter essa audiência, entendeu? Quando a Record fica em primeiro lugar, a audiência, dá 7, 8 pontos, o SBT também, né? Então, nenhuma emissora tem, tá? A novela Terras e Paixão também está sendo um sucesso absoluto nessa reta final. vem alcançando 32 pontos em audiência. É sucesso, sim. Lógico que a gente não pode comparar com uma novela de 20 anos atrás, que dava 40, 50, 60 pontos. Por quê? Porque, hoje em dia, a audiência de todas as emissoras de TVs caíram. Não só da Globo, tá? SBT, Band, enfim, todas caíram. Por quê? Porque hoje tem outros meios, né, de você assistir TV. Você pode assistir TV pela internet, pela plataforma de streaming, Globoplay, tantas outras aí. Pode ver no YouTube. Então, as pessoas não precisam estar na frente da TV naquele momento assistindo. Então, a audiência de todas as emissoras caíram. Porém, a Globo, ela continua sendo líder de audiência absoluta, tá? Ninguém bate a Globo. E aí, não estou aqui defendendo a Globo, não, tá, gente? Eu estou constatando fatos, tá? São fatos. Até porque não ganho para defender ninguém. Constato fatos. Noticio também. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente dá esse tipo de notícia, tem aqueles apoiadores do Bolsonaro doentes, né? Que aí vem atacar a gente na internet, né? Por que doente? Você está falando que as pessoas que apoiam o Bolsonaro é doente? Não. Estou falando que aquelas pessoas que vêm atacar outra pessoa na internet, porque você dá uma notícia positiva, né, da Globo, que vem atacar você, esse tipo de pessoa, sim, é doente, que ataca outra pessoa. É uma pessoa que precisa procurar o psiquiatra, nem psicólogo, para se tratar, tá? Porque uma pessoa que é normal não faz isso. Então, quer dizer que todo apoiador do Bolsonaro é doente? Não. Só essas pessoas que fazem isso, tá? E quando eu dei a notícia da Globo, eu não menti, não coloquei fake news, eu coloquei provas, coloquei números, tá? E às vezes as pessoas, elas querem comentar uma notícia lendo só o título. Aí você passa vergonha. Quando você faz isso, você tem que ler a notícia para entender. Não estou defendendo a Globo, como eu falei para vocês. A Globo, discordo de muitas coisas da Globo, mas uma coisa a gente não pode negar na Globo. Globo é a maior emissora do país, estou mentindo? Não. Globo é a emissora que dá mais audiência no Brasil, estou mentindo? Não. Os dois programas mais assistidos da TV brasileira é da Globo, Big Brother, nesse momento, e a novela das nove. Estou mentindo? Não. A audiência da Globo caiu dos últimos anos para cá? Caiu? Estou mentindo? Não. A audiência do SBT caiu dos últimos anos para cá? Estou mentindo? Não. A audiência da Record caiu dos últimos anos para cá? Estou mentindo? Não. A audiência da Band dos últimos anos para cá caiu? Estou mentindo? Não. A audiência da RedeTV caiu? Quer dizer, a RedeTV acho que nunca teve audiência, né, gente? Desculpe a brincadeira, mas enfim. Então, gente, vou continuar, sim, noticiando sobre Globo, audiência da Globo. Vou continuar noticiando sobre a audiência de todas as emissoras, tá? E isso me preocupa? As pessoas me atacarem? Não. Não faz a diferença nenhuma. Simplesmente passei os prints aí desses ataques para o meu advogado e ele toma as providências necessárias. Eu, particularmente, quando posto uma coisa assim que eu vejo que é polêmica, que vai, digamos assim, deixar esses apoiadores doentes de Bolsonaro, eu nem leio comentários, né? Porque eu não quero me contaminar com essa energia desse tipo de pessoa. Então, nem leio os comentários, tá? Mas uma coisa é fato, né? Isso não me preocupa. Isso não tira o meu sono. Eu continuo leve, feliz, lindo, bonito, continuando fazendo o meu trabalho e vou continuar fazendo por muito tempo. E aí falo e repito, não compartilho fake news. Quando eu dou uma notícia, eu trago fatos, eu trago provas e eu trago argumentos, tá? Se fulano colocou fake news na internet, problema dele. Aí você vai questionar ele, tá? Ah, outra coisa. Ah, André, você é muito chato. Tem problema? Se não gosta de mim, clica no botão deixar de seguir. Eu quero só que me siga quem gosta de mim. Posso ter dois seguidores, mas são dois seguidores legais, dois seguidores verdadeiros, dois seguidores que não sejam mau caráter. Então, é isso que eu penso, gente. Eu não sou de ficar falando da minha vida pessoal, do meu trabalho, não. Eu falo da vida dos outros, notícia famosa, TV, etc e tal, tá bom? Então, é isso, gente. Globo continua liderando a audiência, sim, tá? Sei que pra esses bolsonaristas doentes, né? Porque atacam pessoas, isso é um fato, né? Ela continua liderando a audiência. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? E vamos pregar paz e amor, né? Nas redes sociais, na internet. Deixa o ódio pra lá, gente. A vida é tão curta. Pra que ficar cheio de ódio, né? A sugestão que eu dou pra você que tem ódio aí, que fica criticando o trabalho da outra pessoa na internet, né? Que fica criticando o trabalho de outra pessoa. Vai arrumar uma coisa útil pra fazer, né? Vai visitar um hospital do câncer, que você vai mudar a sua forma de pensar. Porque lá as pessoas estão lutando pela vida, tá implorando pra viver, né? Vai visitar tantas coisas aí que é muito mais importante do que ficar espalhando ódio na internet, né, gente? E deixa cada um fazer seu trabalho, né? Não critica o trabalho do outro, não, né? Não critica o trabalho do outro, não. Então é isso, gente. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo pra que ele chegue em maior número de pessoas. Acessem o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. E sigam também, arroba colunadatv. Eu volto já já com mais um vídeo. Fiquem ligados aí no canal pra não perder, hein? Até já.